Música Mano, na moral 10 mil inscritos Na moral, velho Galera Muito obrigado, gente Pelos mais de 10 mil inscritos Mais de 10 mil pessoas que gostaram Do meu canal E obrigado pelos mais de 1 milhão e 100 Visualizações É muita alegria pra mim Estar representando aqui o Monster Legends do Brasil É... E tipo assim, velho Meu sonho sempre foi chegar em 1 mil inscritos E agora eu já tô com 10 mil Então eu tô muito feliz E... Muito obrigado a vocês Porque sem vocês o canal não seria nada E eu prometo que o canal vai mudar muito de aqui pra adiante Eu vou trazer vídeo com tutoriais pra vocês estarem ganhando coisas aí no jogo de graça E... Velho Tô muito feliz Obrigado novamente E... O especial de 10 mil inscritos vai tá chegando Só que eu não sei ainda o que eu vou fazer Então se você tem alguma ideia Comenta aí por favor nesse vídeo E... E... Valeu pessoal Vamos pro vídeo Fala galera Beleza Aqui em Valor Luiz Hoje estamos pra mais um vídeo Pro canal Monster Legends Brasil E hoje pessoal Análise do monstro que vocês tanto queriam Que é o Fatid Beleza Fatid é o monstro principal da corrida O grande prêmio Que é a corrida atual do jogo Uma corrida especial Onde você dá aí 50 voltas Independente da sua posição na corrida E ganha o Fatid 4 estrelas Podendo ir até o nível 120 Se você dá 25 voltas Independente da sua posição Terminar em último Segundo Primeiro Você ganha o Fatid de 3 estrelas Podendo ir até o 115 Se você termina com 14 Eu acho que é Não É... Alguma coisa lá Vai ter como ganhar o Fatid De 2 estrelas E 1 estrela Ou até 100 estrelas Também na corrida Independente da posição O que conta é as voltas Beleza Então hoje é a análise do Fatid Eu vou falar os melhores ataques Melhor estratégia Para estar utilizando ele Melhores runas Como usar ele de maneira certa Se ele é bom Se ele é ruim Se compensa gastar jogos na corrida Para tentar pegar ele Se você tiver ainda Na luta aí Pelas 50 voltas Ou 25 voltas Então já deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito Porque batemos os 10 mil inscritos hoje E eu estou muito feliz Como eu disse aí no começo do vídeo E obrigado novamente A todos vocês Nossa Muita alegria Então vamos lá Análise do Fatid Que no nível 100 Tem um poder de 3.452 Que é um poder normal Uma vida de 45.239 Que é uma vida muito Muito alta Uma velocidade de 3.069 Que é uma velocidade Muito Muito baixa Isso é normal Um monstro com muita vida Tende a ter velocidade baixa Poder mais ou menos Vida boa Velocidade ruim Resistência normal 140 Vamos analisar A descrição do Fatid Era uma vez Havia um pequeno Cheluque Que vivia em um pântano Um dia O Dr. Hazard Começou a usar Aquele pântano Como seu local de despejo E o contaminou Depois de anos Comendo lixo Podre E estando em contato Com a contaminação Aquele pequeno Cheluque Transformou-se Nesta besta Pestilenta O Fatid Ele é um lendário De natureza Então logo vai receber Crítico de fogo Porque fogo Dá crítico em natureza E você pode Consegui-lo Na corrida De equipes Não depende Da posição sua Na corrida E sim O número de voltas Lá na corrida Mostra tudo certinho Os prêmios Lá de acordo Com as suas voltas Beleza Então vamos aos ataques Do Fatid Vamos primeiro Aos dois ataques Que começam no monstro Sem você ter que alimentá-lo Que é o Gorda E Fetida Que causa dano físico baixo A um inimigo A um ataque sem recarga E o Senhor da Doença Que causa dano moderado De natureza A um inimigo E a um ataque sem recarga Também Esses dois ataques Como eu já disse Já começam no monstro No nível 1 Então são dois ataques Bem ruins Pode estar te ajudando Só no começo mesmo Se você for um iniciante Mas se você já for Um pouquinho avançado No jogo Vão ser jogadas No lixo Logo Logo Máquina de peido Que chega aí No nível 7 10 ou 15 Que aplica Envenenamento A todos os inimigos É um ataque sem recarga Não causa dano E não precisa de resistência Para ser utilizado Pode ser um ataque bom Mas ele tem ataques Bem melhores que esse E é assim Aquela coisa Só aplica envenenamento E eu acho que ele tem Um grupal Que aplica envenenamento Então eu acho que Esse ataque não vai ser Muito útil Membro Deteriorado Que causa dano Moderado De natureza A um inimigo Requer uma rodada De recarga 22 de resistência Para estar utilizando Esse ataque É um ataque Com dano Meio baixo Com uma rodada De recarga E pelo que eu vi O Fatid Não é muito Um striker Então ele não vai Necessitar de muitos Ataques assim Então logo você vai Jogar no lixo Esse ataque também Como é dor De traidores Remove aí Os efeitos positivos Do Do inimigo Né Do inimigo E 100% É Hum Tá Remove o efeito Positivo Do inimigo E 100% Da vida Total De um aliado Como assim Velho Como assim Mata um aliado É isso Remove os efeitos Positivos Do De status E 100% Da vida Total De um aliado Remove os efeitos Positivos Desse aliado Que ele escolheu Tira 100% Da vida Desse aliado Mata o aliado Dá 100% De resistência A si mesmo E uma volta Uma rodada extra Para si mesmo 5 rodadas De recarga E não custa Resistência Para utilizar Esse ataque É aquela coisa Velho É um ataque Meio suicida Se for o que eu Estou pensando Ó Vai remover Os efeitos Positivos Do aliado Que o Fatid Escolheu E também Remover 100% Da vida Desse aliado Ou seja Vai matar O aliado Mas em troca O Fatid Vai ganhar 100% De resistência E vai ficar Com a resistência Lotada Toda cheia E uma rodada extra O Fatid Vai atacar Novamente Requece 5 rodadas De recarga Não precisa De resistência Não causa Dano Em ninguém Só mata O aliado É um ataque Meio suicida Meio perigoso De estar utilizando Eu acho Que ele tem Ataques melhores Que esse Vamos dar Uma olhada Aí Lembrando Que esses Três ataques Que eu acabei De falar O Máquina Máquina de peido O membro Deteriorado E o comedor De traidores Ele pode Aprender Esse ataque No nível 7 10 E 15 Agora os ataques Que ele aprende No nível 25 20 30 45 55 60 75 85 E nível 90 Organismo Putrido Cura Aí O fatid Em 40% E aplica Envenenamento A todos Os inimigos Então Vai envenenar Todos os inimigos E o fatid Vai se curar Em 40% De vida Requer Três rodadas De recarga Não causa dano Só envenenamento E custa 24 de resistência Para estar utilizando É um ataque Mais ou menos Mas Bom Vamos ver Todos os ataques Do fatid E só depois disso Eu vou poder Falar os melhores Dele Os quatro melhores Garra podre Que causa Um dano De natureza Massivo A um inimigo E aplica Envenenamento E sangramento Ao alvo São dois efeitos Juntando os dois Vai tirar 25% De vida A cada rodada O envenenamento Dura quatro rodadas O sangramento Dura três Requer duas rodadas De recarga 22 de resistência Para estar utilizando Esse ataque E é um dano alto Então esse ataque É bom Apesar do dano Também dá efeito Então tira muita vida No final das contas Do inimigo Beleza E vermes Da veia Ressuscita Um aliado Com 100% De vida Ou seja Ele vai escolher Um aliado Para ser ressuscitado Lógico Que esse aliado Tem que estar morto Meu Deus do céu Ressuscita um aliado Com 100% Da vida A vida inteira Aplica o triplo De dano A esse aliado Que ele ressuscitou Mas Em troca Esse aliado Vai morrer Depois de duas rodadas Novamente Então é o que Ressuscita um aliado Com 100% Da vida Cheia Vida cheia Aí tem que esperar Esse aliado Atacar E além disso Além de ressuscitar Com a vida cheia Aplica o triplo De dano A esse aliado Mas depois Que esse aliado Atacar duas vezes O aliado Vai morrer Novamente É que aí 43 de resistência Para estar utilizando É muita resistência E é 3 rodadas De recarga Esse ataque É um ataque Interessante É interessante Pode ser que Dê bom Por exemplo Meu exo Morra O ressuscito Exo Com triplo de dano Ele ataque Com um ataque Já mata todo mundo Então pode ser Que seja um ataque Muito bom E agora Os últimos ataques Dele Que ele aprende No nível 35 40 50 65 70 80 95 E 100 Corpo decompositor Aplica Cura dupla E regeneração A si mesmo Ao fatid E dá uma volta Extra Para si mesmo 22 de resistência Para utilizar esse ataque 4 rodadas De recarga O que é a cura dupla Pelo que entendi É tipo assim Quando ele vai se curar Ele se cura Duas vezes Por exemplo Ele tem um ataque Que cura 6 mil Da vida dele Ele vai se curar 12 mil De vida Vai curar O dobro Eu acho Que isso É cura dupla Eu acho Que não é vida Dupla É cura dupla Ok Se fosse vida Dupla Estava escrito Vida dupla Então aplica A cura dupla E regeneração A si mesmo Então como aplica A cura dupla E a regeneração Em vez dele Estar ganhando 20% de vida Ele vai ganhar 40% de vida Na regeneração Porque ele está Com cura dupla Pelo menos É isso que eu penso Eu não entendo Muito bem Esses efeitos De cura dupla Cura negativa Eu não entendo Muito bem Mas pelo que Eu entendo De gente Cura dupla A pessoa se cura Em dobro É o nome Diz isso E ainda dá Uma volta Extra Para si mesmo Então o Fatid Além de ganhar Cura dupla E a regeneração De vida Ele vai ganhar Uma rodada extra Ele vai poder Atacar novamente Então esse ataque É muito top Muito bom Mesmo Respiração infectada Causa dano Moderado de natureza A todos os inimigos E aplica Envenenamento E sangramento A todos Os alvos Requer 27 de resistência Para estar utilizando Esse grupal E duas rodadas De recarga É um grupal Com dano Muito bom Tem dois efeitos Que vão tirar Mais vida Ainda E é só Duas rodadas De recarga Então esse ataque É muito Muito Top Se algum Striker Porque o fight Não é um striker Supremo Não é um striker De verdade Ele pode ser Utilizado como Striker Mas ele não É um striker Então se um striker De verdade Tipo o Axel Tivesse esses ataques Seria muito top Ele seria um dos melhores Strikers do jogo Porque o dano É bom Só que ainda é Junta com os dois Efeitos Envenenamento E sangramento Que tira Muita mais vida Do que o normal E é só Duas rodadas De recarga E precisa de pouca Resistência Para estar utilizando Esse grupal Então é um ataque Muito top Mesmo E o último Ataca aqui Infestação Por vermes Da aveia Esse ataque Aqui Ele é muito Estranho Saca O que ele faz Tá Não causa dano Precisa de 71 De resistência Mais da metade Da resistência Total de um monstro Para usar esse ataque 4 rodadas De recarga O que esse ataque Faz Ele ressuscita Todos os aliados Todos os aliados Se tiver Se tiver só Um aliado Morto Vai ressuscitar Esse aliado Mas tiver Dois aliados Do fatidi Morto Vai ressuscitar Os dois aliados Então ressuscita Todos os aliados Que estiverem mortos Só tem como Ressuscitar Se o aliado Estiver morto Com metade Da vida Não é com 100% Da vida Com metade Da vida Do monstro E aplica O dobro De dano A todos Esses aliados Que ele Ressuscitou E todos Aliados Morrerão Após Um turno Então O aliado Só vai poder Atacar Uma vez Com o dobro De dano Tá Tá lá Os dois aliados Do fatidi Morto Ele usa esse ataque Vai ressuscitar Todos os dois aliados Que estavam mortos Com metade Da vida Esses dois aliados Vão Estar Com o dobro De dano E eles Vão poder Atacar Uma vez E vão morrer Novamente Instantaneamente Vão morrer Após um turno Então assim É um ataque Muito legal Dependente Dos seus aliados Depende Dos seus aliados Também Se você não tiver Um aliado Que vai definir A batalha Em uma rodada Pode ser Que não seja Muito bom Aqui tá O ovo Do fatidi O fatidi Bebê O fatidi Juvenil E o fatidi Adutão Muito feio Monstro Cruz Credo Ele É um Tanker Pelo menos A Monster Wink Fala isso Que ele é um Tanker Ou seja É Eu acho Que ele não é um Tanker Porque ele não faz Escudo Mas a Monster Wink Diz que ele é um Tanker Eu acho Eu acho Ele não suporte Então eu discordo Disso Na Monster Wink Pode ser Que muita Gente concorde Com a Monster Wink Mas eu não Concordo Porque Tank Pra mim É monstro Que faz Escudo Dobra A vida Ou Salva os Aliados De alguma De alguma Maneira Faz Faz Os Ataques Serem Direcionados A Ele E ele Não tem Nenhum Ataque Desse Ele pode Colocar Dois Tipos De relíquia Que é Armadilha E Funcionários Que eu esqueci O nome Verdadeiro Os dois Livros Que ele está É Legião do Mal E Submundo Sinceramente Eu já sou Muito Top Nesses dois Livros São Dos meus Melhores Livros Então Eu não Sei se Eu vou Estar Utilizando Fatid Ele é Montanha Ou seja Ele é Imune Atordoamento E Congelamento E Dois Dias E duas Horas É o tempo Pra Incubar Ele Pra ele Ficar Pronto Lá Na Chocadeira Então Fatid É um Ótimo Monstro Ainda mais Que eu Ganhar Ele no 115 Vou Colocar Pra vocês Aqui ó Vamos ver Os status Dele No 105 Ó Poder 3588 Vida 49.852 Velocidade 3.208 Agora Vamos ver No 110 Poder 3.744 Vida 54.689 Velocidade 3.348 Vamos ver No 115 Que é o nível Que a maioria Das pessoas Vai estar Ganhando 3.900 De Poder Quase 60.000 De Vida E Velocidade De 3.487 E Vamos ver No Nível 120 Que é o nível Maior Que a pessoa Pode ganhar Na corrida Algumas Pessoas Vão Conseguir Ganhar Mas É Bem Difícil Poder 4056 Vida 60 E 5039 Velocidade 3627 Lembrando Que Esses Status São Sem Runa Alguma Sem Nenhum Tipo De Runa Ok Colocar Runa O Monstro Fica Bem Mais Apelão E É Seguinte Os 4 Melhores Ataques Vai ser Bem Difícil Estar Escolhendo Porque Ele Tem Muitos Ataques Muito Tops Mas É Aquela Coisa Você 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 Escolher Então Vamos Lá Eu Colocaria Os Seguintes Ataques É Logicamente Infestação Por Vermes De Veia Que é o Último Ataque Que eu falei Para vocês Que talvez Seja o Melhor Ataque Dele Que Resuscita Todos Aliados Com 50% Da Vida E Aplica O Dobre De Dano A Todos Aliados E Todos Aliados Morrerão Após Um Tuno Então Infestação Por Vermes De Veia Eu Colocaria Respiração Infectada Obviamente É o Grupal Dele Grupais É Muito Poderoso Ainda mais Quando Aplica Dois Efeitos Diferentes Então É um Grupal Muito Top Eu Gostei Muito Eu Colocaria Também Corpo Decompositor Que Aplica Cura Dupla E Regeneração De Vida Ao Fatide Dar Uma Rodada Extra Para Ele Ou seja Ele Vai Atacar Novamente Mas Ele Já Vai Estar Com A Regeneração Então Ele Já Vai Se Curar Então É Muito Bom Se O Monstro Tiver Quase Morto Usar Esse Ataque Ele Ainda Vai Poder Atacar Novamente E O Último Ataque Eu Colocaria É Eu Fico Entre Garra Podre Que Causa Dano Massivo De Natureza A Inimigo E Aplica Envenenamento E Sangramento Ou Vermes Da Veia Que Ressuscita Um Aliado Com 100% Da Vida Aplica O Triplo De Dano A Esse Aliado E Esse Aliado Vai Morrer Após Duas Rodadas É Porque O Vermes Da Veia É Quase Quase A Mesma Coisa Que Infestação Por Vermes Da Veia Só Que Infestação Por Vermes Da Veia Ressuscita Todos Os Aliados Pode Ser Mais De Um Já O Vermes Da Veia Só Ressuscita Um Aliado Só Que O Aliado Vai Sobreviver Por Duas Rodadas Enquanto O Outro Ataque Que Ressuscita Todos Aliados Sobrevive Por Uma E Esse Ataque Vai Dar O Triplo De Dano A Aliado Já Esse Outro Vai Dar O Dobro De Dano Então Fico Muito Em Dúvida Mas Eu Colocaria Os Dois O Que O Garra Podre Ele É Individual Tem Um Dano Muito Alto Só Que Aplica Os Efeitos Que O Grupal Dele O Respiração Infectada Já Aplica E Se Vai Tem Muita Gente Ah Luiz Por Que Você Não Colocou Garra Podre Troca Garra Podre Por Vermes Da Veia E Fica De Boas Organismo Putrido Eu Não Gostei Comedor De Traidores Também Não Gostei Mata Um Aliado Isso É Muito Ruim Membro Deteriorado Deteriorado Eu Não Gostei Máquina De Peido Eu Não Gostei Senhor Da Doença Eu Gostei E Gorda E Fetida Não Gostei Especial Dele O Maldição De Peste Que Causa Dano Moderado De Natureza A Todos Inimigos Aplica Envenenamento A Todos Inimigos E Aplica Matança Tardia Que No Caso É Morte Instantânea Por Rodadas Que Daqui Três Rodadas Todos Os Inimigos Morrerão Instantaneamente Eles Tem Só Três Rodadas Para Tentar Ganhar Batalha E Além Disso Fatid Se Cura Em Metade Da Vida Inteira Ou Seja Cura Em 50% Da Vida Ok Então Essa Foi A Análise Do Fatid Na Minha Opinião Ele Merece Uma Nota 8 E Meio Eu Gostei Dele Até Que Gostei Ok Muita Gente Falou Fatid É Rui Mas Eu Não Achei Isso E As Runas Que Eu Colocaria Nele Sinceramente Eu Acho Ele Um Suporte Eu Colocaria Duas De Velocidade Em Equipe E Uma De Força Eu Vou Pôr Assim Se Eu Usar Ele Pode Ter Gente Que Vai Falar Que Tá Errado Mas Eu Vou Pôr Sim Vai Ter Gente Vai Colocar Full Velocidade Em Equipe Vai Ter Vídeo Foi Esse Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Análise Se Esta Análise Deixou Alguma Dúvida Em Vocês Se Você Quiser Corrigir Uma Coisa Errada Que Eu Falei Comenta Por Favor Que Eu Vou Estar Lendo Nos Comentários Seus Beleza E Muito Obrigado Novamente Pelos Mais De 10 000 inscritos Tamo Juro Galera Abração Do Luiz Fui